Centelha Divina. O que é a centelha divina e como acessar? Eu mesmo tenho falado muito dentro do meu blog, tenho escrito muito, tenho falado aqui dentro do canal aqui do YouTube sobre centelha divina e como acessar a centelha divina. Então hoje eu quero compartilhar contigo que me acompanha o que é a centelha divina e quais os benefícios que você pode ter ao se conectar com a tua centelha divina. Também vou compartilhar contigo os benefícios que eu tive, que eu tenho, a partir do momento que eu comecei a me conectar com a minha centelha e entendi também o que é a centelha divina. Confesso que durante boa parte da minha vida eu vivi inconsciente dessa centelha divina que existe em cada um de nós. Então no meu caso eu vivi inconsciente da minha centelha divina. E qual o resultado de viver inconsciente? No meu caso era viver pelo ego, somente pela mente. E quando você vive pelo ego, ou vive só pela mente, a gente encontra muita dificuldade no meio do caminho, muita dor, muito sofrimento. Muitas vezes a gente se pega se questionando, e eu me peguei várias vezes assim, por que a vida tem que ser assim tão difícil? Por que para mim as coisas não são fáceis? E viver pela mente faz com que você se compare, que julgue, que critique. E a pior coisa que você pode fazer na sua vida é se comparar com outras pessoas. Porque aquele velho ditado, a grama do vizinho sempre é melhor. Quando a gente se compara com outras pessoas, a gente acredita que a vida do outro é melhor, e a gente se coloca numa vibração tão baixa que atrai mais situações para concretizar aquilo que a gente está pensando e sentindo. Só que ao se conectar com a tua centelha, você tem acesso a um fluxo de criatividade, de bem-estar. E o que é então a centelha? A centelha é o teu ser espiritual, o teu eu mais profundo, é a extensão do Criador em você. A física quântica, ela já provou que tudo no universo é energia. Sendo tudo energia, tudo é informação. Olha que interessante. Então, quando tudo é informação, tudo é energia, então nós somos seres de pura energia. vivendo aqui a nossa individualidade. E a centelha divina quer se expressar todo o tempo através de nós. Porque ela é extensão, ela é tudo, ela é o todo, a energia de tudo que há. Ela quer se expressar todo o tempo através de nós, só que o nosso ego, a nossa mente, não permite. Não permite que ela se expresse. E por que não permite? Porque nós fomos condicionados, nós fomos treinados a acreditar só na mente, no ego. Tudo, a maior parte aí que a gente vê é a criação da mente, do ego. E quando você se conecta à tua centelha, você sente o quê? Você sente amor, você sente uma vibração de paz, você entra numa frequência de paz. Porque a centelha é isso, é pura informação, é pura energia. Você, ao se conectar com a tua centelha, você tem todas as respostas. Você tem, você vive a vida de uma forma mais leve. Você não vive através das tuas crenças e do teu ego. Porque a centelha é a extensão do todo através de você, através da tua individualidade. E por que que a maioria das pessoas estão, como eu já estive, inconsciente da centelha? Porque o ego, ele tem medo de morrer. Ele tem medo de perder a individualidade, as crenças, faz com que você acredite que tudo tem que ser difícil. Dependendo daquilo que você ouviu durante toda a sua vida, aquilo que você coloca a tua atenção. Então, você fica vivendo aquilo como se aquilo fosse real. E não é real. É apenas um condicionamento da tua mente. É apenas o teu ego. Para se conectar com a centelha, tem que sair da mente. Entender que a mente ela é uma ferramenta maravilhosa. Você usando a mente corretamente, você tem uma ferramenta maravilhosa. Mas se você é dominado pela mente, se você acredita que você é a tua mente, você nunca acessa a tua centelha divina. Que é onde estão todas as tuas respostas. É onde está a tua paz de espírito. É onde está a frequência do amor. A frequência da gratidão. E para se conectar com a centelha, você tem que abandonar a mente. Porque a mente não sente amor. A mente não sente paz. A mente é controladora. Ela está sempre tentando sobreviver, criando diálogos mentais. Com medo. viver pela mente é viver no medo. E viver pela centelha, permitir que a centelha se expresse através de você, que cria através de você, é viver na paz, é viver na alegria, é viver na gratidão. Independente das condições externas. Porque, às vezes, eu... Também já aconteceu comigo, e já vi com alunos e clientes meus que, ao me conectar com a centelha, todas as situações desafiadoras irão desaparecer. Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que, mesmo diante das situações desafiadoras, você vai estar em paz. Você vai estar alegre e feliz. E por que as situações desafiadoras acontecem? Porque o mundo é dominado pelo ego. o mundo é dominado pela mente. Então, não tem como não ter situações desafiadoras perto de você. Pode ser que não tenha com você. E provavelmente não vá ter com você. Porque a tua vibração vai estar na frequência do amor, da gratidão. Porque você vai viver a centelha divina. Você vai viver o todo se expressando através de você. O ego é que não deixa, porque o ego tem medo. Ele tem medo, porque ele acredita que ele é o nome, o CPF, o RG. Então, a mente fica criando historinhas. Você tem uma intuição, você expande a sua consciência e na hora de colocar em ação e de colocar em prática, a mente entra em ação te contando uma história para que você não realize aquela intuição. Você se conectou por um breve momento, por um segundo, você teve aquele momento de lucidez e aí, não, não vou colocar em ação porque não vai dar certo, isso é bobagem, isso não é para mim, o que os outros vão pensar de mim. Mas eu aprendi de outra forma, eu vejo fulano fazendo assim, o que meu marido vai pensar de mim, o que a minha esposa vai pensar, isso é a mente. Então, você tem as ideias, você tem a inspiração, a intuição, mas a mente entra em ação. Agora, como que você sabe que você está conectado à tua centelha e não mais pela tua mente? Quando você sentir amor, quando você sentir gratidão, quando você se sentir em paz, já que o todo é tudo, é informação, é energia, o todo é puro amor. Quando eu falo em todo, eu estou falando de Deus, então, Deus é puro amor, Deus não está fora de você, o todo não está fora de você, ele está em você, você faz parte do todo, porque tudo é energia e toda energia é informação. agora, a mente condicionada, ela acredita que não, que existe uma separação, que o todo é separado, que Deus é separado, então, não vou fazer isso porque Deus não quer, eu não vou prosperar porque Deus não quer, eu nasci assim, eu vou morrer assim, se eu pensar em prosperar ou ganhar dinheiro, Deus vai me punir, porque não é espiritual, é proibido, é pecado ter desejo, está lá, está escrito, então, a interpretação errada do que se vem dizendo aí há dois mil anos faz com que você não se conecte à tua centelha, mais uma vez, a mente. Então, na verdade, você tem que abandonar tudo que aprendeu, exatamente, porque o conhecimento, essas crenças que você tem, é ela que te impede de acessar a tua centelha, esse conhecimento é que te impede de viver o amor, de viver a alegria. Toda vez que você estiver criticando, julgando alguém ou contando uma história para você, justificando o motivo pelo qual você não pode fazer algo em sua vida, saiba que isso é a tua mente. Então, para se conectar, você tem que vibrar no amor. Então, quando você não julga, quando você não critica, quando você não está querendo controlar as situações, você está conectado com a tua centelha. porque é o ego que controla, é o ego que julga, é o ego que critica, é o ego que tem medo, tudo isso vem do ego, da mente, da criação da mente. Então, o antídoto para tudo isso, para a conexão com a centelha, é sentir amor, sentir amor por tudo que há, sentir amor pela vida, sentir amor pela existência, acabar com a ideia de separação, porque o ego separa, a mente separa, ele não se vê parte do todo, ele não se vê parte do universo, ele não se vê parte da natureza, se vê separado, e é por isso que a gente tem tanta guerra, é por isso que a gente vê tanta morte, tanta miséria, tanta dificuldade, porque existe uma luta constante do ego querendo controlar, tomar, passar por cima de outras pessoas, e isso tudo é a criação do ego. Então, por isso que abandonar o teu ego, abandonar a tua mente é se conectar ao todo e sentir o verdadeiro amor. Qual é o benefício disso? É viver uma vida em paz, é ter alegria, uma mente que está relaxada, ela permite a expansão da consciência, ela permite que essa informação do todo entre na sua vida. Então, aquela pessoa que está sempre correndo, que está sempre com urgência dentro dela, que não para nunca, nem um minuto no seu dia para desenvolver o ser, contemplar a natureza, cultivar um minuto de silêncio, olhar para si, respirar, essa pessoa que não faz isso, ela está sempre reagindo, ela está lá pela mente, a mente dela está sempre num processo acelerado. E essa mente estressada é a mente que causa prejuízos, é a mente que ofende, é a mente que não permite essa expansão da consciência, porque ela está sempre num modo acelerado, ou num modo piloto automático, ou num modo inconsciente. E muitas vezes ela nem percebe o que fez, porque ela já está lá condicionada. Então, acessar a centelha é praticar durante o dia momentos de contemplação, parar e olhar o céu, admirar o céu, ou simplesmente parar e respirar, olhar para dentro de si, perceber, observar a respiração, observar os próprios pensamentos, o que a mente está falando, porque a mente está sempre produzindo pensamentos, 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 eu já falei aqui em outros vídeos, dependendo do alimento que você dá para a tua mente, ela vai estar sempre produzindo pensamentos. Eu me lembrei de uma história agora de uma cliente, um grupo que eu atendia, um atendimento em grupo que eu fiz e tinha uma moça que um dia ela fez a colocação que o relacionamento dela estava indo por água abaixo, o marido dela estava pensando em se separar, eu tinha até comentado com ela que ele estava pensando na separação e ela comentou dentro do grupo que ela não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo porque até então eles viviam super bem e era um casal feliz, realizado, estavam crescendo, se desenvolvendo em sua vida e eu perguntei para ela qual é a rotina de vocês? O que vocês fazem? Conta aí para nós o que vocês escutam, o que vocês assistem, o que vocês leem? e ela disse meu marido criou um hábito agora, todos os dias da manhã ele vai tomar o banho dele e ele escuta um estilo de música que fala muito de traição, fala muito de briga, de separação, ela mesma se deu por conta do tipo de música que o marido dela estava escutando e que aquilo estava provocando uma tristeza nele, que ela observava que ao sair do banho ele já meio que saía triste e até muitas vezes irritado. Então, a música que ele estava ouvindo falava de quê? Falava de separação, falava de briga, de traição, aquilo era o alimento que ele estava dando para a mente dele. Inconsciente, uma música que, enfim, na cabeça dele, para ele e talvez para ela também, não fosse causar nenhum dano estava alimentando a mente dele. E como ele era uma pessoa que naquele momento da vida dele ele vivia ou vive, enfim, não sei, somente pela mente, ele estava alimentando a mente dele daquele alimento ali pela manhã e ele já estava pensando em separação. Então, eu disse para ela, conversa com teu marido e troquem a música que vocês estão ouvindo pela manhã. Ao invés dele escutar uma música que tem um tom de sofrimento, de traição, que tem uma melodia, uma letra de sofrimento, escuta uma música clássica ou escuta uma música alegre e vocês vão ver que a vida de vocês vai ser transformada. E ela realmente colocou em prática, conversou com ele, ele aceitou, ele estava aberto para isso e eles estão casados, estão vivendo juntos, a vida deles foi para frente. Por quê? Porque realmente não existia o desejo da separação, não existia um motivo real e sim um alimento para a mente. Então, aquilo que você alimenta a tua mente, se você está num padrão inconsciente, ela fica comandando a sua vida. Então, sair da mente, abandonar tudo que você aprendeu, observar os teus pensamentos e permitir que a centelha haja em sua vida. o que significa permitir que a centelha adivina age em sua vida? Eu, a primeira vez quando eu li isso e ouvi isso, permiti que a centelha haja na minha vida. Na hora, a minha mente, ela já, mas como assim? A minha mente não entendia, porque não era a minha mente que tinha que entender, porque não é uma coisa da mente, tem que expandir a consciência. Então, eu comecei a me aprofundar nesse assunto para expandir a minha consciência, mesmo que naquele momento eu não estivesse entendendo, porque a minha mente estava me impedindo, eu comecei a colocar a atenção ali, coloquei a minha consciência ali, o que é viver pela centelha divina? O que é sentir a centelha divina? O que é sentir os benefícios da centelha divina? O resultado é o que é viver pela centelha divina? E permitir que Deus haja na tua vida todo o tempo. É a centelha que vai comer, é a centelha que vai falar, é a centelha que vai tomar a decisão, é a centelha que está gravando esse vídeo aqui, permitindo, não é mais a Andresa, não é o meu ego, é a centelha que está aqui agindo, falando, e falando para você que tem que sair da mente. É permitir a centelha entrar na tua vida. Então, viver pela centelha é viver em paz, é viver em alegria, é estar em equilíbrio, é viver pelo amor, não julgar, não criticar, e isso requer o que? A única coisa que você tem que fazer é abandonar a tua mente. Como é que você abandona a mente? Vivendo num momento presente, observando os teus pensamentos, se tornando consciente, tudo começa a mudar quando você se torna consciente, porque quando você está inconsciente, você acredita que é a sua mente, como eu já te falei, é que muitas vezes eu vivi pela mente, eu acreditava que toda a minha força estava pela mente. E você que me acompanha aqui sabe que eu falo de Napoleão Rio, que eu falo muito de prosperidade, que eu tenho lá, o Clube do Assinante é a Terapia da Riqueza, que é só sobre prosperidade, para a expansão da consciência em relação à prosperidade. Então, eu falo muito de Napoleão Rio, estudo muito Napoleão Rio e outros pensadores que também falavam sobre prosperidade. E dentro desses livros, eles falam todo o tempo sobre usar a mente, a mente como ferramenta, a mente como uma aliada, e não a mente dominando. Napoleão Rio mesmo fala todo o tempo sobre uma inteligência infinita, sobre uma inteligência que sabe tudo, uma inteligência que te dá todas as respostas. e aí você usa a mente para que você coloque em prática essa informação da inteligência. O que é essa inteligência infinita que Napoleão Rio fala? Essa inteligência divina. Está aí. Muitos já têm falado, muitos pensadores, muita gente está falando sobre isso. A física quântica explica isso, comprova isso para aquelas mentes céticas, que não acreditam, que duvidam. Então, está aí. Só que tem que sair da mente, tem que abandonar a mente. Sair da mente é entender que você é um ser espiritual de pura luz, de puro amor. Isso é a tua centelha. Ao contrário, se você não estiver sentindo amor, se você não estiver sentindo alegria, se você não estiver sentindo paz, se você não estiver sentindo gratidão pela tua existência, pela vida, por tudo que há, você está na mente. Porque a mente julga, a mente critica, a mente condena, a mente briga, a mente controla, a mente sofre, a mente cria situações para sofrer. Então, quando você está sentindo assim, pode ter certeza que você está pela mente e não permitindo que a tua centelha viva, que a tua centelha se expresse através de você. Então, você não vai perder, né, a sua individualidade, você não vai deixar de ser quem você é porque a tua centelha vai agir. Você só vai ter muito mais ganhos se você permitir. A vida acontece, você pensa, você cria, você manifesta a tua vida dos sonhos quando você permite que a tua centelha esteja em você todo o tempo, que ela se expresse, né, e é isso que o todo quer, se expressar, criar através de você, manifestar através de você, se desenvolver através de você. A mente quer zona de conforto, a mente não quer se expressar, a mente quer ficar paralisada, sofrendo. Então, cada vez que você, se você perceber, ah, eu estou sofrendo, a vida está difícil, as coisas não dão certo para mim, você perceber que você está se vitimizando, ou que você não está com saúde, enfim, que as coisas não estão acontecendo, que está tudo parado, trancado na tua vida, saiba que você está pela mente e você não está permitindo que a tua centelha entre em ação, que a tua centelha se expresse através de você. O que você vai fazer, então? Abandonar. Cultivar, abandonar a mente, cultive momentos de paz, cultive momentos de silêncio, respire fundo, puxe respirações profundas, observe os teus pensamentos, observe a tua respiração, faça as coisas com mais calma, observe como você age, como é que estão as tuas ações, os teus pensamentos, observe, você vai ver no ato de observar o quanto a tua mente está no comando e só de se tornar consciente disso, a tua vida muda completamente. Por quê? Porque você se torna consciente da mente e você começa a vibrar numa outra frequência e na frequência do todo, na frequência do universo, que o universo é puro amor, então você começa a vibrar nessa frequência e você começa a manifestar uma vida completa frente e diferente. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí o que é centelha, saia da tua mente, lembre-se, abandone, use a tua mente como uma ferramenta, mas não permita que a tua mente controle a tua vida e que você seja a sua mente, permita que a centelha hoje haja através de você, por você, sinta o amor, sinta a gratidão, começa a agradecer, é uma outra coisa que você, para poder sair da mente, porque a mente ela vê sempre problemas, né? A mente ela vai ser, sempre vê obstáculos e dificuldades e quando você começa a agradecer por tudo que há, por tudo que você tem de bom, você bota a sua atenção no que você tem de melhor e a partir desse momento você começa novamente a vibrar em uma frequência diferente e você começa a permitir que a centelha se conecte, porque a gratidão ela faz isso, ela te coloca numa outra vibração, mesmo que você não entenda muito de física quântica, que você não entenda muito ainda o que é sair da mente, que você esteja muito preso ao teu ego, quando você começa a agradecer por tudo que há, você começa a sentir aí a gratidão, você, mesmo que inconsciente, você permite que a centelha se manifeste, porque tem muita gente que não sabe o que é a centelha, não sabe o que é a mente e ego e você vê que essas pessoas têm uma vida muito próspera, muito feliz, muito alegre, muito abundante e se você observar essas pessoas, elas têm um sentimento de gratidão muito grande dentro delas e esse sentimento que permite aí a centelha agindo e mesmo que a pessoa não saiba que é a centelha, mas é a centelha que está agindo, mas para você que está aqui, que está querendo se desenvolver, que está querendo subir um degrau a mais e ir para a iluminação, para a iluminação espiritual, se sentir em paz, feliz, manifestar uma vida diferente, saiba que a gratidão também começa a mudar e muda a tua frequência completamente, você permite que a tua centelha entre e você, entre, não, haja por você, né, ser viva aí no lugar do que eu era. Então, espero que eu tenha contribuído aí contigo, se você tiver dúvida, quiser deixar algum comentário aí, coloque aí embaixo, esse canal é para se desenvolver, expandir a consciência, a minha função aqui, ao gravar esse vídeo, é te ajudar um pouco mais a expandir a tua consciência e se não entende, assiste mais de uma vez, repete, a minha experiência é essa, porque quando eu não entendi determinado assunto, ou quando eu não entendo até hoje, quando a minha mente inventa de querer entrar em ação, eu assisto mais de uma vez, repito, para que eu possa expandir a minha consciência, então, ter uma clareza mental, usar aí a mente como ferramenta e permitir que a centelha entre em ação. então, não entendeu, assista de novo, enquanto você está fazendo alguma coisa ali, dá o alimento certo para a tua mente para que você possa expandir a tua consciência.